Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Uncaps. Eu fiquei sete dias de gancho, sete dias proibido de publicar, levei um strike do YouTube, mas já estou de volta agora, a partir de agora deve normalizar aqui, mas vai ter algumas mudanças aqui no canal. No final desse vídeo eu vou explicar essas mudanças para a gente cair logo no nosso assunto, que é o mais importante. Eu vou falar aqui de três temas relativos à política e que tem um ponto de vista libertário similar. Bolsonaro vai fazer o depoimento presencial dele na Polícia Federal, naquele caso da interferência na polícia, enfim, aquela questão do Moro. A sabatina do Mendonça no Senado foi marcada, vai ser entre os dias 18 e 22 de outubro. E a fusão do PSL e do DEM, na opinião de alguns jornalistas, vai criar o maior partido de direita do Brasil. Vamos entender esses assuntos. Eles foram sugeridos por Carlos, achei o pack da barba do Peter no Shopping, nome grande demais, J.P. Costa, líder da União dos Comedores de Gigantas, libertária num país socialista e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, a primeira notícia nossa é referente ao depoimento presencial de Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos recapitular essa história. Quando o Moro saiu da presidência, saiu do governo Bolsonaro, isso foi abril de 2020, ele saiu dizendo que estava saindo porque Bolsonaro estava querendo interferir na polícia, na Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, então não poderia haver interferência do presidente na polícia. Ele apresentou uma série de provas disso que consistiam basicamente de troca de conversa com Bolsonaro, conversas de WhatsApp, que tudo que falavam é que Bolsonaro pretendia mudar nomes na polícia. E isso não é interferir. Isso é prerrogativa do presidente. O presidente é quem nomeia os nomes lá na polícia. Ele não pode interferir no sentido de, ah, tem uma investigação correndo, ele ir lá e falar, não, não pode investigar esse cara aqui não, tem que investigar aquele outro cara ali, não sei o que lá. Isso ele não pode interferir. Agora, nomear o presidente da polícia, nomear os chefes da polícia é prerrogativa dele. Então, isso não é interferência. Mas, de qualquer forma, esse caso é um caso antigo, é claramente aquela mesma história que a gente vê sempre aqui, aquela conotação política da coisa, a oposição querendo desacreditar o governo, querendo dizer que ele estava interferindo na polícia, não sei o que lá. Na época, criou-se um escarcel danado. Achavam que com a saída do Moro, o governo Bolsonaro iria se esvaziar e o Bolsonaro ia acabar virando uma nulidade. Não foi o que aconteceu. De fato, muita gente deixou de apoiar o Bolsonaro na época. Teve um grupo que saiu realmente do apoio. Mas não foi o grupo majoritário. De fato, teve muita gente que viu, inclusive, a saída do Moro, mais como um ato de traição do que qualquer outra coisa. Enfim, o fato é que a gente já falou sobre tudo isso em outros vídeos, não vale a pena de comentar mais aqui esse caso, já está mais do que falado isso daí, mais do que entendido. O fato é que, naquela época, houve uma investigação que não chegou a lugar nenhum, mas uma das coisas que o pessoal pediu na época, até para fragilizar o presidente, era que ele fosse depor pessoalmente na Polícia Federal. Que ele entrasse na Polícia Federal para fazer o depoimento dele. Então, isso foi uma coisa que era, na época, parte do pacote para desacreditar o presidente, para mostrar, olha só, um presidente está indo na polícia, tem que depor e não sei o que lá. E o presidente, na época, ele contestou esse negócio, porque, na verdade, na Constituição, dá o direito ao presidente de prestar depoimentos por escrito, ao invés de ir pessoalmente. E, de fato, não há necessidade alguma dele ir pessoalmente nisso daí, até porque não tem muito o que perguntar nesse caso. Mas, na época, o objetivo da oposição com isso era justamente tentar enfraquecer o governo, tentar fazer com que ele mostrasse fraqueza, tendo que ir na polícia, depor e coisa e tal. O fato é que isso gerou uma ação no STF que estava sendo votada e já tinha um voto só do relator dizendo que, sim, ele teria que depor pessoalmente. E ia continuar a votação agora, mas, assim, poderiam pessoas pedir vistas e coisa e tal, e a coisa ia caminhar, e não teria muito o que seguir nesse caminho. Eu achei surpreendente essa movimentação do Bolsonaro porque ele poderia simplesmente ficar quieto, ficar calado, não fazer nada, deixar o STF julgar, porque se o STF julga essa ação e decide que, sim, o presidente tem que depor pessoalmente, lembra que isso não vale só para ele, vale para todos os presidentes daqui para frente. Então, ou seja, isso vai facilitar muito no futuro, se chegar algum governo de esquerda, usarem a mesma coisa contra ele. No final das contas, isso não faz tanta diferença, sim, mas, aparentemente, Bolsonaro deve ter alguma estratégia que ele preferiu para não ficar feio para ele ser obrigado pelo STF a depor. Ele falou, não, então eu vou depor mesmo na Polícia Federal, vai marcar a data e vai fazer o depoimento e pronto. Veja, é lógico que a imprensa vai tentar retomar esse caso, requentar esse caso, mas o fato que, neste momento, naquela época, logo no início, ninguém sabia se havia realmente alguma evidência de interferência na polícia ou coisa do gênero. Hoje já se sabe que não tinha nada, todas as informações são públicas, não tem nada a que temer nisso daí, por isso Bolsonaro vai prestar o depoimento sem grandes problemas aí. O que ele preferiu, na minha visão, foi justamente evitar a situação em que o STF poderia usar isso para impor uma derrota a ele. Então não vai ter derrota, ele assumiu e vai lá depor. De fato, não faz diferença, como eu falei, isso lá no início havia muita suspeita de que se ele fosse na PF, nego ia prender ele, não sei o que lá, mas agora a situação é totalmente outra e vai ser uma questão puramente burocrática e resolve esse problema sem nenhum problema adicional, sem nenhuma questão adicional. Não é mais o que era lá atrás e agora é tranquilo a coisa ir adiante. Ele vai lá, faz o depoimento. Certamente esse inquérito da Polícia Federal não vai dar em nada porque eles não têm evidência. Não tinha desde o início. Sempre foi um inquérito político. Mas aí ele vai e resolve isso daí de uma vez. Pois bem, o julgamento então foi suspenso porque não faz sentido. Agora, uma vez que ele aceitou fazer o depoimento presencial, não veio mais problema, não tem por que continuar esse julgamento lá no STF. Ele pediu apenas que seja facultada a possibilidade de ser inquirido em local, dia e hora, previamente ajustados, em aplicação que prevê o artigo 221 lá do Código de Processo Penal. Como a gente pode ver aqui no Código de Processo Penal, artigo 221, o presidente, o vice-presidente da república, os senadores, deputados federais, ministros de estados, etc, 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 serão inquiridos em local, dia e hora, previamente ajustados entre eles e o juiz. Então, ou seja, isso daí já é uma coisa que está legal. Não tem muito como o STF evitar isso daí. Nunca duvide de nada, mas provavelmente não tem como. De forma que ele vai fazer o depoimento presencial. Acabou-se o assunto. Eu acho que deve ter alguma coisa por trás disso daí, deve ter alguma negociação por trás disso daí. Não é como se Bolsonaro tivesse entregue uma grande derrota ao STF. Certamente fazer isso era melhor do que o STF obrigar ele a fazer isso. Mas também haveria um monte de coisas que ele poderia usar para suspender esse processo lá. O próprio Nunes Marques poderia pedir vistas desse processo e sentar em cima dele por mais um tempo. Então, no final das contas, eu acredito que isso daí fez parte de algum esquema, alguma negociação desse pessoal. Bom, outra negociação que deve ter acontecido, e a gente não sabe se é da mesma coisa, no mesmo sentido, foi que marcaram a data da sabatina do Mendonça. E esse, da mesma forma, é uma vitória para Bolsonaro. Então, você tem um lado que teve uma derrota para ele, um lado que teve uma vitória para ele. As coisas estão ligadas? Não sei. Provavelmente não. Tem muito mais coisa envolvida nisso daí. Mas que tem alguma coisa de negociação lá por trás, muito grande tem. É o que eu falo para você. O que sai na mídia, o que sai dessas ações governamentais para todo mundo, é apenas a parte que interessa politicamente a eles que sai. Na verdade, a grande negociação acontece lá por trás dos panos, e a gente não fica sabendo é de nada. Muito pouca gente fica sabendo, de fato, do que está sendo negociado lá por trás. E, bom, a sabatina do André Mendonça, vocês sabem, o André Mendonça foi indicado por Bolsonaro no lugar do Marco Aurélio Mello. Todo mundo sabe que no momento que for a sabatina dele no Senado, ele vai ser aprovado, porque nunca houve um caso de ministro do Supremo que não tenha sido aprovado em sabatina. E mesmo um caso como esse em que o Alcolumbre segurou na mão grande essa questão da sabatina dele, isso é um risco enorme para o Alcolumbre, porque ele sabe que daqui pra frente agora ele vai ter um ministro do Supremo que lembra é quem julga os senadores, sabendo que ele não gosta dele. Ou seja, o Alcolumbre comprou um problema pra ele. Eu não sei qual foi o background que forças estavam garantindo ao Alcolumbre, ou se ele fez isso por ingenuidade política mesmo, mas o fato é que ele comprou um problema muito sério pra ele. Bom, evidentemente, existe a possibilidade do André Mendonça não ser aprovado na sabatina? Existe essa possibilidade, mas nunca aconteceu na história do Brasil. Quer dizer, aconteceu uma vez com o Barata Ribeiro, pra quem aqui do Rio conhece a rua ali em Copacabana, a rua Barata Ribeiro, que foi, aliás, o único membro do STF que não era juiz, não era advogado, desculpe, não era formado em direito, ele era médico legista, era um caso único na história brasileira, e na época ele tomava posse imediatamente, sendo indicado, e a sabatina no Senado acontecia depois, e na sabatina do Senado eles tiraram o Barata Ribeiro, justamente por ele não ser advogado, uma vez que a Constituição diz que tem que ter notório saber jurídico, eles entenderam na época que ele não tinha notório saber jurídico, apesar de que é uma besteira. Se está dizendo na Constituição que é notório saber jurídico e não que precisa ser advogado, não tem porquê, ou seja, qualquer pessoa poderia ser membro do Supremo, e um médico legista tem bastante saber jurídico também, porque é muito ligado à área do direito. Enfim, fechando parênteses. O fato é que a gente vê aqui que o André Mendonça, então, o Alcolume falou que vai marcar a sabatina entre o dia 18 e 22 de outubro, ou seja, ainda este mês, daqui a duas semanas. Como eu disse para vocês, eu acho que isso daí indica que ele vai passar. Eu não sei qual foi a negociação que aconteceu por lá, mas, de novo, se teve esse movimento, é porque a coisa andou. E, finalmente, o último aspecto que a gente vai falar aqui em termos desse nosso diário das políticas, da movimentação política em Brasília, é que a direita está criando, na opinião aqui do jornal, o maior partido de direita no Brasil para fazer frente a Lula e Bolsonaro. E o que é isso? É a união do PSL e do DEM. E aí tem um monte de coisa estranha aqui. O DEM, de direita? Fala sério, né? Lógico que estou falando que é de direita aqui, porque agora ser de direita virou a cocada quente da política. Todo mundo quer ser de direita. Mas o DEM sempre foi de centro-esquerda. O DEM, para quem não lembra, era a linha auxiliar do PSDB. O DEM foi linha auxiliar do PSDB um tempão, era até bem pouco tempo. O Rodrigo Maia é do DEM, era do DEM, pelo menos. Então, ou seja, o DEM sempre foi um partido de centro-esquerda e o PSL sempre foi uma nulidade completa. O PSL teve um grande ganho em número de deputados com a eleição de Bolsonaro e daí está se achando agora um partido grande. Ele vai levar um choque de realidade na próxima eleição. Eles estão confiando que agora, como eles ganharam um monte de fundo eleitoral, tem um fundão eleitoral enorme, o PSL, que eles vão conseguir eleger um monte de gente, não sei o que lá, não sei o que lá. Anota a minha previsão, o PSL vai afundar na próxima eleição, vai voltar a ser o que era antes. Então, essa coisa com o DEM aqui certamente é uma ideia de passar o fundão eleitoral do PSL para o DEM, que é um partido mais estruturado, porque eles sabem que o PSL mesmo não teria força nenhuma nessa eleição. O PSL tem o fundo eleitoral, mas não tem expressão nenhuma. O que ele conseguiu de fundo eleitoral foi por conta do Bolsonaro, então ele vai se fundir com o DEM justamente para salvar, dar esse fundo eleitoral para o DEM e deve dar guarida a alguns anti-bolsonaristas lá no DEM. A proposta, então, é formar mais um partido de centro-esquerda que vai lutar ali no Centrão contra o Bolsonaro. Eu estou vendo esse pessoal do Centrão animado, como se eles tivessem alguma chance. Beleza, vamos ver como é que vai ser em 2022. Queremos ter papel relevante em 2022. Boa sorte, meu amigo. Eu quero ver quantos desses deputados que se elegeram nas costas de Bolsonaro vão se reeleger. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, não sei mais quem, não sei quem lá, vamos ver quantos desses que vão conseguir de novo se reeleger. Estou para dizer que mesmo que em Kataguiri o pessoal do MBL vai ter dificuldade. Olha que eles não são muito traição de Bolsonaro, porque pelo menos eles traíram o Bolsonaro logo no primeiro dia. Apoiaram na eleição, mas entrou no governo, acabou. Então, sofre menos esse pessoal. Mas o resto do pessoal, olha, vou te falar um negócio. O Democratas, para quem não lembra, ele saiu de uma divisão da Arena. Então, ele era do Partido dos Militares. E aqui, de novo, continua esse pessoal insistindo que a ditadura militar no Brasil foi de direita, não sei o que lá, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Não foi, foi de esquerda. Foi de centro-esquerda, é verdade, mas foi de esquerda. É que na época que no Brasil você tinha que optar entre a extrema-esquerda e a centro-esquerda. Então, a centro-esquerda era o que tinha mais a direita, então. Mas, de forma alguma, a ditadura militar brasileira foi de direita. Não teve nada disso, não teve liberdade econômica nenhuma. Ao contrário, criaram estatal pra caramba, aumentaram imposto, criaram um monte de penduricário de lei trabalhista. Então, não tem essa, não. Esse pessoal é centro-esquerda, sim. Então, é isso daí. No final das contas, a visão disso aí tudo, meu amigo, é aquela confusão toda de negociação lá por trás dos pontos. É o que eu falei no meu vídeo ontem. É tudo negociação política. Esse pessoal aí não tá nem aí pra que povo, o que o povo quer, o que é interessante pro povo, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Se você acha que tem algum político que interessa pelo que o povo quer realmente, você tá enganado. No final das contas, importante é isso daí. Vamos ver como é que vai ser a eleição de 2022. 2022, eu já disse pra vocês, eu não tenho dúvida que Bolsonaro ganha. Ganha e ganha fácil. Lula vai, se ele se candidatar de fato, que eu ainda acho que ele não vai se candidatar, ele vai levar uma surra completa. E bom, pra complementar esse vídeo, deixa eu falar um pouco sobre o strike que eu levei aqui no YouTube e algumas mudanças que eu vou fazer aqui no meu canal a partir de agora. Então, o strike eu tomei por conta de um vídeo sobre a origem do vírus COVID-19, coisa e tal, e esse vídeo já foi retirado do canal, não tem problema. A questão toda é, nesses dias que eu estava de folga aqui, eu continuei fazendo os vídeos no canal nosso lá no Rumble, no Odyssey e no Beat Chute. São canais fáceis de achar, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, então você consegue achar os nossos canais lá. E sempre que eu sofrer algum strike aqui, se você quiser continuar acompanhando as notícias, nós vamos estar nos canais alternativos. E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um outro canal alternativo, que não vai estar aqui no YouTube, que vai estar só lá nos canais alternativos, em que eu trato apenas questões sobre a pandemia e sobre outros assuntos que a gente não pode sequer tocar aqui no YouTube. Então, esses assuntos agora vão ser sempre tratados nesse novo canal chamado Opinion Free Market. Então, procurem lá no Rumble, no Odyssey, no Beat Chute, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo também, Opinion Free Market é o nosso canal para opiniões, digamos, que não são convencionais aqui no YouTube. Então, é isso daí. Obrigado a quem continua nos acompanhando aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de acompanhar a gente nos canais alternativos. Olha só, não sou só o meu canal não, eu estou vendo eleição do ano que vem, vocês podem esperar o pessoal todo da direita, o pessoal todo libertário, quem for se envolver na eleição pode ter certeza que vai ter problemas com o YouTube, vão se acostumando a assistir os canais alternativos. E uma dica que eu dou, lá no meu canal do Telegram, todos os meus vídeos, independente de em que canal que sai, eles aparecem lá no Telegram. Então, entre no nosso grupo de Telegram, é t.me.ancap.su Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site pimenta-nocafé.com.br barra Visão Libertária. O link está na descrição do vídeo.